O teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Tu grava bem o que eu estou cantando E teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Tu grava bem o que eu estou cantando E teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Tu grava bem o que eu estou cantando E teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Tu grava bem o que eu estou cantando E teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Maravilhoso é o teu sorriso Tu grava bem o que eu estou cantando E teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Tu grava bem o que eu estou cantando E teu lindo rostinho faz admirar Maravilhoso é o teu sorriso Maravilhoso é o teu sorriso Maravilhoso é o teu sorriso Maravilhoso é o teu sorriso